Música Se você está enfrentando este problema, este vídeo é para você. Observe que a transmissão está bloqueada, ela não está funcionando, tá vendo? Para isso, existe uma configuração e você vai aprender agora. Fala galera, mais uma vez bem-vindos aqui ao canal TV Trônica e hoje um vídeo rápido e objetivo para ensinar você a resolver o problema de transmissão de canais que está bloqueada. Você não consegue acessar e existe um motivo para isso. Você quer saber como fazer para você programar dentro do menu secreto e habilitar de volta a transmissão de canais? Este vídeo é para você. Assista até o final. Mas antes, para você que não me conhece, meu nome é Ricardo Souza, eu sou especialista em TV e eu criei este canal para te ajudar a resolver os seus problemas aí com as suas televisões. Hoje eu trago uma notícia boa para vocês. A partir de amanhã, quarta-feira, eu irei entrar todos os dias às 6 da manhã no meu Instagram, Ricardo Underline TV Trônica, para responder as dúvidas de vocês. Está acontecendo o seguinte, muitas perguntas e eu não estou conseguindo responder vocês por lá. Então eu vou entrar ao vivo no Instagram todos os dias. Então já me segue aí, Ricardo Underline TV Trônica, para você fazer a sua pergunta. Vou colocar a galera ao vivo lá, a gente faz o bate-papo ao vivo e eu vou ajudar vocês, beleza? Vamos lá, chega de papo. Vou passar agora um procedimento para você verificar se a sua televisão está com a função. É uma função que tem dentro do menu secreto, que provavelmente está ativada. E devido a ela estar ativada, é por isso que ela está ocasionando a transmissão de canais bloqueada na sua televisão. Vem comigo que eu vou te ensinar agora. Mas antes, não esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, porque aqui eu posto vídeo novo toda terça e sexta, sempre às 8 horas. E agora, no Instagram, todo dia, 6 da manhã, respondendo as perguntas de vocês. Está afim de fazer pergunta? Vai lá no Instagram e me manda lá um direct. Entra na live que eu vou entrar no ar todo dia agora, 6 da manhã. Ricardo Underline TV Trônica, me segue lá. Lá eu vou responder a dica da galera, a dica de vocês, hein? Vai lá e faça a sua pergunta. Vamos agora para a dica. Agora eu quero que preste bastante atenção. A função transmissão, ela está bloqueada e ela está bloqueada porque o modo hotel está ativado no menu secreto. Está vendo? Função bloqueada. Para desbloquear, é muito fácil. Você vai precisar entrar no menu secreto. E para entrar no menu secreto, você vai ter que desligar a televisão e digitar um código multi 182 power e ela vai ligar. Quando ela ligar, ela vem no menu secreto. Você vai entrar na parte onde está ativa o modo hotel. Deixa ela entrar aqui, ó, entrou o modo de serviço. Aqui é o modo de serviço. Você vai na segunda opção, opção de controle. Dá um ok. Está vendo aqui, ó, ficou um pouco embaçado a imagem, mas é hotel. Ela vai estar hotel, você clica em hotel. Tem televisão que vai estar hospitality. Também é o mesmo modo hotel. Ele está em on, é só você clicar nele e colocar em off. Assim que você clicar em colocar em off, ele vai desativar o modo hotel. O modo hotel, ele é fabricado justamente para bloquear para o hóspede não desbloquear a televisão, ele não desconfigurar a televisão. Por isso que a função transmissão, ela fica bloqueada na sua televisão. Porque o modo hotel está ativado. Eu acabei de desativar. Bora ver aqui se ela já está desativada. Eu vou apertar o menu para ver se a função transmissão já voltou. Vamos aqui, menu. Ó lá, desbloqueada a função transmissão. Simples e fácil. Já deixa um like agora no vídeo. Se você gostou, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Função transmissão ativada, likezinho no vídeo e vamos para o abraço. E aí, legal, né? Gostou da dica? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo. Aqui eu posto vídeo novo toda terça e sexta, sempre às 8 horas. E lembrando, não esquece que amanhã, todos os dias, estarei online no Instagram Ricardo Underline TV Trônica para responder as dúvidas de vocês. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri